E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Minecraft e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o relógio de redstone que criei. Nesse vídeo eu vou apresentar o relógio e mostrar como... todas as suas funcionalidades. E no próximo vídeo, que vai ser a parte 2, se vocês quiserem eu explico como ele funciona detalhadamente. Esse relógio foi feito totalmente de redstone, sem nenhum comando de bloco e sem nenhum... algum outro tipo de mod. Apenas com os itens vanilla do Minecraft. Para esse mapa funcionar direito no computador de vocês, vocês precisam deixar essa opção que é definição de simulação em 8 pedaços. Que é o máximo, senão ele pode não funcionar direito. Porque daqui até o outro lado a redstone não funciona, mas como é que ele funciona? Tem os ponteiros dos segundos, minutos, horas e dias. Vou iniciar ele aqui. Iniciar o relógio. Daí o tempo ele começa a contar. Como eu tô gravando, vai ter um pouquinho de LED. Também outro motivo pra ter um pouco de LED é que tem muito sistema de redstone funcionando ao mesmo tempo. Daí aqui eu mostrando as funções. Tem um botão de zerar o relógio. Quando eu clico, ele zera o relógio. Como deu pra ver ó, ele tá zerando. Zerou. Tem o de iniciar, que eu clico pra iniciar. O de parar, que o relógio ele para, mas ele não zera. Daí apertando essa alavanca daqui eu libero o modo pra liberar o relógio. Acho que tudo que tá embaixo dessa faixa preta aqui, que tá embaixo dessa faixa, que tá em cima dessa faixa, fica liberado. Então eu posso regular os dias, que é aquela barra lá de cima. O primeiro dígito dos segundos, o segundo dígito dos segundos, o primeiro dígito dos minutos, o segundo dígito dos minutos, o primeiro dígito das horas e o segundo dígito das horas. Esse mapa daqui vai tá na descrição. Ele não é muito útil, só que ele é bem... Esse relógio não tem uma utilidade boa, mas uma construção interessante de redstone que eu construí e que eu quis compartilhar com vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Muito obrigado por assistir e fui!